Fala galera, beleza? Aqui meu nome é Gabriel, ou pode me chamar de Biel, mas hoje nós vamos falar de Pokémon, um anime que tá aí há duas décadas, por incrível que pareça, está aí há duas décadas. Eu adoro Pokémon e eu amo Pokémon, eu vou falar de um Pokémon que eu adoro, adoro que paixão, o Wondrun, que ele é um Pokémon de tipo sombrio, filho da Eevee, por que ele é filho da Eevee? Ele é o som da Eevee, então bora lá falar sobre isso. Esse Pokémon meu tinha, seria o chefe, eu batalharia sempre no início com o Wondrun, entendeu? Entenderam? Mas hoje eu vou falar apenas dele. Ele é um Pokémon muito bom, porque ele é do meu estilo, escuro com umas bolinhas amarelas, eu adoro ficar no escuro. Pra quem não sabe mais, por favor, nós vamos continuar a falar do Wondrun. Ele é um Pokémon até forte, do tipo sombrio, eu sou apaixonado por ele, literalmente. Pega aí uma foto aí do Wondrun, que aí ia ter um descontrole emocional do Wondrun. E eu tô felizasso por começar meu canal. Podem me chamar de Wondrun Game, ou Senhor Wondrun, porque eu adoro Wondrun. Mas o Wondrun também é muito forte e ao mesmo tempo muito rápido. Ah, falando em Evolutions, eu vou falar um pouquinho do Vaporeon. Quem que é o Vaporeon? A Evolution de tipo água, a Evolution mais bonita do mundo. É, menos quando é ginásio de tipo pedra, meu Deus. Se fosse em ginásio de tipo água, pô, ela é a rainha. Hashtag rainha, rainha Vaporeon ou rei Vaporeon. Agora, vamos falar sobre insígnias de ginásio de Pokémon. Eu acho elas cada vez mais lindas, bonitas, maravilhosas. Também, o que eu às vezes me confundo, né? Tem que conversar das insígnias para as pedras da evolução. E, caraca, a Thunderstone é bem bonitinha. Aliás, imagina só uma pedrinha amarela com um raiozinho aqui. Fica muito bonita, meu Deus. Eu acho muito bonita. Só que ela evolui o Iveon para o Jotun. Mas, eu sou apaixonado pelo Andron. E ainda nesse esquema de Evolutions, nós temos o Flareon. É de tipo fogo. Eu não gosto tanto do Flareon assim. Mas, eu gosto. Eu gosto. Outro Evolution que eu gosto, é o... Glézion. De tipo gelô. E uma coisa que eu estou felizassos. É o estilo livre do Lifion. Que ele é muito top. Deixa seu like. Beijos. E tchau. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.